Imagina que você acorda numa cama de hospital depois de sair do coma e percebe que todas as pessoas desapareceram da face da terra. No entanto, algo sinistro substituiu os seres humanos, pois agora zumbis famintos irão fazer de tudo pra se deliciar com a sua carne mal passada. Não, eu não tô falando de The Walking Dead, e sim de O Exterminion, filme lançado em 2002 e que eu vou resumir aqui, dando as melhores dicas pros nossos heróis derrotarem e escaparem com vida dessas criaturas endiabradas. Antes de tudo, corre atrás do botão da inscrição e dá um pisão nele pra ficar ligado quando tiver vídeo novo por aqui. E principalmente, já morde esse like com gosto pra garantir a sobrevivência desse canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia nos arredores de Cambridge, na cinzenta e molhada Inglaterra. Nós vemos um laboratório sendo invadido por ativistas que trabalham em defesa dos animais. O problema é que eles decidem soltar um bando de chimpanzé sem levar em conta o aviso de um dos cientistas. O cara implora que eles não façam isso, já que os macacos estão contaminados com a raiva, que pode ser transmitida pro ser humano com apenas uma mordida. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Como a galera do Greenpeace aí não tá muito afim de ouvir a ladainha do doutor, eles abrem uma jaula, o que faz o macaco nela se rebelar e morder uma das ativistas. Em questão de segundos, a garota começa a surtar e ainda cospe groselha na cara de outra ativista, que começa a ter o mesmo comportamento. Nessa hora, qualquer cientista que se preze iria acionar o protocolo de emergência, que nesse caso é, sei lá, aquela sala, pra evitar que o vírus se espalhe. Mas não esse cara, porque ele acha que vai resolver o problema pegando uma cadeira e sentando porrada na ativista contaminada. Violência gera compreensão. O que não dá muito bom pra ele, que se passam 28 dias e conhecemos Gene, o entregador do iFood que foi atropelado durante o trampo, o que o colocou numa cama de hospital em coma. Por algum motivo que eu não entendi muito bem, ele tá completamente do jeito que veio ao mundo, mas o que interessa aqui mesmo é que o hospital tá completamente deserto. O cara acha aquilo estranho, mas o que é bizarro de verdade é alguém tomando Pepsi quente, meu irmão. Gene então sai nas ruas de Londres e percebe que, diferentemente do habitual horário do Rush, agora a cidade tá vazia, como se todo mundo tivesse ido pra praia ao mesmo tempo. O cara anda e anda por horas, até chegar numa igreja. Ao adentrar o local, ele vê que 78 presuntos foram devorados pelos infectados, o que já abre a nossa contagem em grande estilo. Como se o dia não pudesse ficar pior, Gene é atacado pelo padre da paróquia, mas consegue se livrar usando a única arma que ele pegou, nesse caso a sacola de refrigerante. Ok, vamos analisar os erros de Gene até o momento. Ele percorreu vários quilômetros a pé e não teve a capacidade de parar em uma loja de roupa pra se trocar, já que essa aí que ele tá usando não protege nem um pouco contra as baixas temperaturas do Reino Unido. Dessa forma, ele tá se expondo ao risco de pegar um resfriado e assim ficar extremamente debilitado pra lutar contra as criaturas. Você pode até supor que Gene é um cara honesto e não faria uma coisa dessa, o que eu vou ter que refutar, já que o maluco acabou de sujar a própria ficha passando a mão na máquina de refrigerante. Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão. A segunda coisa que você tem que fazer nesses casos é procurar armas pra se defender. Diferentemente dos States, o Reino Unido faz um controle rígido de armas de fogo, ou seja, apenas a polícia e o ladrão têm permissão pra usá-las. Sendo assim, Gene teria que apelar pra armas brancas, como facas e equipamentos de capinagem. Como o cara tava internado no St. Thomas Hospital, localizado no centro de Londres, ele tinha diversas lojas por perto pra se equipar corretamente. Dane-se porque ele prefere fugir do padre e acaba sendo perseguido por mais três infectados. Quando tudo parece perdido pra ele, o cara é salvo por dois sobreviventes que jogam coquetéis molotov nos danados. Aparentemente os salvadores da pátria têm probleminha, já que eles poderiam ter esperado os infectados chegarem um pouco mais perto. E eu digo isso porque eles arremessam a parada próximo ao posto de combustível, que explode na hora. Além de desperdiçar um dos bens mais valiosos nessa situação, que é o combustível, o barulho e a luz da explosão obviamente vão atrair um monte de outros infectados. Mas deixa isso pra lá. Gene agradece os salvadores e o trio Parada Burra decide se esconder numa loja de conveniência. Lá o nosso herói conhece Selena e Mark. Os dois explicam que o vírus se espalhou rapidamente pelo Reino Unido e que o país perdeu comunicação com o resto do mundo. Como se isso não fosse suficiente, quem sobreviveu ao primeiro surto fugiu pro interior do país, o que causou o grande êxodo, explicando o motivo de Londres estar vazia. Selena também diz que é química e que percebeu que os infectados se transformam em questão de 20 segundos, perdendo a consciência e se tornando extremamente perigosos. Mesmo com esse tanto de informação, Gene quer porque quer voltar pra casa dos pais, com o objetivo de ver se eles estavam bem. O que é aceito pelos outros dois, que estão com a agenda vazia pra semana. Você tá falando sério? No dia seguinte, eles chegam na região de Depthport, e Gene descobre que papai e mamãe já partiram pro além depois de exagerar no paracetamol. Os pais deixaram uma carta pra ele, explicando que não conseguiram tirar a Gene do hospital a tempo, e pedem pra que ele não acorde do coma, já que o mundo se lascou bonito. Eu acho que esse desejo não foi atendido. Como o dia tá acabando, o trio Parada Burra decide dormir na casa de Gene. Só que o nosso herói é tão idiota quanto o Dave Grohl do Paraguai em Bird Box, Barcelona, que a proposta é outro vídeo que eu já trouxe pro canal. Eu me refiro ao fato dele usar uma vela pra iluminar a casa, enquanto anda pelos corredores de madrugada com insônia. Infelizmente, a silhueta dele pode ser vista do lado de fora da casa, mesmo com as cortinas fechadas. Isso atrai os antigos vizinhos até a casa, a diferença é que eles não tão lá pra levar o peru no dia de ação de graças, e sim devorar a Gene e seus amigos. O nosso herói quase vira marmita, mas Selena e Mark acordam e detonam os invasores. É aí que a gente descobre que a mulher é arretada, porque ela pergunta pro Gene se ele foi mordido ou arranhado, mas ele diz que não, e que tá na maior tranquilidade. Sendo que o mesmo não pode ser dito de Mark, que acabou se cortando no confronto, e vai espumar de raiva em cerca de 20 segundos, sendo que Selena nem pisca pra fatiar o danado, evitando assim a transformação. Eu acho que a mulher apelou um pouquinho, já que em vários filmes e séries de zumbi, a gente vê que a infecção pode ser impedida, cortando o membro que foi mordido, desde que não seja a cabeça da pessoa. Como Mark foi atingido no braço, Selena poderia ter feito a cirurgia à base de facão, e ter ficado de olho pra ver se a transformação aconteceria. Dane-se porque a duplinha segue viagem, e no dia seguinte vem um prédio com pisca-pisca de Natal, sinalizando que algum sobrevivente tá pedindo ajuda. Eles vão até lá, porém cometem um erro de sobrevivente de primeira viagem. Eu tô falando do barulho e do catiço que a dupla faz ao entrar no prédio. O local é antigo, e dá um eco danado. Portanto, o mais correto é ficar quieto, evitando assim emitir ruídos desnecessários. Infelizmente, isso chama a atenção de dois dentuços, que começam a persegui-los pela escada do prédio. Quando o Jim acha que vai virar marmita, ele é salvo pelo professor de Hogwarts, olho tonto Moody, que chega preparado e senta o porrete nas assombrações. O nome dele é Frank, e ele mora com a filha, chamada Hannah. O cara tá meio preocupado, já que não tá chovendo muito, e a água dele está acabando. Ele também comenta com o Jim, que tem uma gravação sendo transmitida pelo rádio, em que o exército britânico diz que tem um acampamento com comida, segurança e até mesmo a cura para o vírus. O problema é que os oficiais estão acampados em Manchester, uma cidade localizada há mais ou menos 4 horas e meia de carro de Londres. Frank diz que quer ir até lá, mas Serena e Jim discordam, falando que a gravação pode estar desatualizada. E muito provavelmente, todo mundo lá já virou comida. Mesmo assim, eles colocam o pé na estrada no táxi de Frank, e é aqui que eu queria chegar. Cara, se a maioria dos sobreviventes migrou para o interior do país, significa que tem uma maior chance dos nossos heróis darem de cara com uma horda de infectados. Já que se você der uma olhada no mapa da Inglaterra, dá pra ver que Cambridge, a cidade onde aconteceu a origem do surto, fica no interior do país. Mas que idiota! Sendo assim, eu nunca iria para Manchester usando as rodovias do país. Nesse caso, eu escolheria ir pelo litoral, de barco. Se vocês repararem bem, o grupo está num prédio chamado Baltham Tower, um local a menos de 2 quilômetros da Popular Waterside Marina, ou seja, uma das maiores marinas da cidade, e de quebra com acesso ao principal rio do país. Nesse caso, o rio Tamiza. Sendo assim, eles poderiam pegar um barco, combustível, e contornar a costa da Inglaterra até a cidade de Liverpool. A boa notícia é que Liverpool se conecta a Manchester, pelo rio Mercy. Portanto, os nossos heróis nem precisariam sair do barco, simplesmente continuando o caminho pelo rio, até chegarem no coração da cidade, e consequentemente, no acampamento militar. Dane-se porque eles não ouvem o meu conselho, e vão pra lá de carro. No caminho, a gente vê 26 corpichos, muito provavelmente devorados pelos infectados. Eu disse 26, põe mais um, porque o olho tonto mude e escolhe sair da cidade usando um túnel, cara. Atravessar túneis é a pior ideia em apocalipse zumbis. O local é escuro, então sempre existe o risco de ter zumbis esperando pra te pegar de jeito. Outra coisa que eles têm que se preocupar é a quantidade de entulho, e carros velhos, que vão acabar bloqueando o caminho dos nossos sobreviventes. O mais bizarro é que Frank perguntou pro pessoal se queriam ir pelo túnel ou pela rodovia aberta, sendo que Jim obviamente preferiu a segunda opção. Mesmo assim, Frank não dá ouvidos pro cara, e adentra o túnel escuro, reparando que a estrada tá bloqueada por outros veículos. Nessa hora você pensa, pô, é óbvio que o cara vai dar ré, não é? É claro que não, porque o maluco deve tá achando que tá pilotando o tanque rino do GTA, porque ele atropela e sobe em cima dos outros carros. Como essa banheira velha dele não aguenta o tranco, o pneu fura, e agora os nossos heróis pamonhas se encontram no meio do túnel, e pior, com uma horda de infectados se aproximando deles. Ok, nós sabemos que os zumbis advindos dos macacos são criaturas visuais, ou seja, eles usam a própria visão pra identificar os seus alvos. Sendo assim, o pessoal poderia ter se escondido dentro do táxi, e ficado quietinho até que a manada passasse por eles. No entanto, Frank é debochado e pede a ajuda de Selena e Jim pra levantar o carro, enquanto Hannah coloca o estepe do pneu. Convenientemente, eles escapam segundos antes de servirem de almoço pros infectados. Eles então seguem viagem até que encontram um caminhão tanque no meio da estrada. Como o tanque do carro tá quase vazio, eles abastecem o veículo, só que em vez de ficar ali junto do grupo garantindo a proteção da reta guarda, enquanto Frank abastece, não. Jim simplesmente vai fuçar na loja de conveniência. Lá ele vê mais seis presuntos e faz uma cara de quem não tá gostando muito de ter acordado cedo. É aí que o Tarzan infectado parte pro café da manhã, mas Jim tá mais calejado agora e dá o especial do Niga no garoto. Porque entrar num local estreito e escuro como uma loja de conveniência, ainda por cima sem reforço, é de uma borrace sem tamanho. Sendo assim, a primeira coisa que Jim deveria ter feito antes de ter entrado lá, era batido na porta várias vezes. Alto o suficiente pra ver se isso chamava a atenção de algum infectado. É muito mais fácil lutar com um desses em campo aberto, longe dos perigos de algo cair em cima de você, ou de bater a cabeça em uma prateleira. Dane-se porque o cara mete o pé e o resto do grupo decide fazer uma das piores besteiras que eu já vi em filmes desse tipo, dormir no meio da floresta. Isso é exatamente o oposto do que eu acabei de falar, sendo que na hora de descansar, você e seus parceiros devem procurar um local com paredes e baixa visibilidade do lado de fora, especialmente se uma horda de zumbis passar pela floresta. Dane-se porque a maior burrice vem a seguir, porque Jim, Honey e Selena tiram uma soneca enquanto Frank fica vigiando o perímetro, o que não faz nenhum sentido pra mim. O que aconteceria se ele fosse surpreendido e atacado antes de poder acordar o resto do grupo? Portanto, o mais seguro nessa hora é deixar uma dupla vigiando o local, enquanto a outra dorme. Se eles revezassem o horário de descanso, com certeza todo mundo ficaria energizado pro dia seguinte, mas não. Eles preferem deixar o único motorista deles sem dormir. Dane-se porque o grupo dá de cara com o supermercado, e que de quebra ainda tá cheio de produto. Concretizando a fantasia de qualquer pessoa sã na vida, eles colocam tudo que querem no carrinho, como comida enlatada, o que é uma boa ideia, já que nessa situação alimentos não perecíveis são sempre a melhor opção. A gente também vê Frank mostrando que é o inglês de respeito, já que ele não leva apenas um, mas sim quatro garrafas de uiscão. Porém, eu senti falta de alguns suprimentos essenciais que eles não levaram, como medicamentos e papel higiênico, já que a Inglaterra não é muito conhecida por ter folha de bananeira torta e a direito. O pessoal sai felizinho da vida, mas esse estado de espírito tá prestes a acabar, já que eles finalmente chegam em Manchester, e vêm a cidade toda pegando o fogo. Literalmente. Mesmo assim, eles prosseguem em viagem, e finalmente chegam no acampamento militar, descobrindo que o local foi abandonado. Isso deixa Frank o louco da vida, já que aquela era a última esperança dele. Ok, o pessoal aí tá numa base militar que com certeza tem mais gasolina disponível. Sendo assim, eu volto pro meu plano original, que é buscar um local que muito provavelmente não foi afetado pela epidemia. Nesse caso, eu tô falando do local isolado, muito conhecido por ingleses e irlandeses. Nesse caso, a ilha de Mann. Esse local fica a cerca de 6 horas de Manchester, e tudo que eles precisavam fazer era chegar até a pequena cidade de Heishan, no litoral. O ponto positivo é que só dá pra chegar na ilha de barco ou balsa, o que com certeza afastaria os infectados de lá. Como o vírus toma conta do corpo em 20 segundos, não teria como alguém ter feito a travessia, ou levado outros infectados pra lá, já que teriam que atravessar o bravo mar irlandês. Além disso, a Inglaterra toda foi infectada em 28 dias, portanto é seguro pensar que ainda teria pelo menos um barco em Heishan, que Jim e companhia poderiam pilotar até a ilha. Não bastando isso, a ilha de Mann é uma extensão da Irlanda, contando com casas, hospitais, mercados, e tudo que eles precisam pra viver em sociedade novamente. Sabe quem pode curtir o paraíso internacional pagando as menores taxas de câmbio do mercado? Você, criando uma conta digital com a Nômade, de forma 100% gratuita e melhor, sem aquelas pegadinhas sacanas, como taxa de abertura, anuidade, ou as famosinhas taxas de manutenção. Sabe o que não tem também com a Nômade? Burocracia, já que você pode abrir a sua conta utilizando apenas documentos brasileiros, e fazer transações em dólar em 180 países, contando com total segurança garantida pela Corporação Federal Asseguradora de Depósitos. Além de ter um cartão de débito em mãos, você ainda pode gerar um cartão virtual diretamente no aplicativo da Nômade, o que te garante ainda mais segurança na hora de arrebentar a boca do balão nas suas comprinhas internacionais. Pô, Ed, mas eu tô de boa, eu já tenho o cartão do banco onde eu tenho conta há 423 anos. Então, pequeno gafanhoto, se você tá usando esse cartão pra fazer câmbio, e comprar dólar pra adquirir aquele videogame dos seus sonhos, você tá errando feio. O que acontece quando você faz isso, é que os bancos convencionais vão te cobrar 5,37% de imposto sobre operações financeiras, ou para os íntimos IOF. Pessoas como eu, que choram no banho toda vez que lembram o quanto de dinheiro já jogaram fora com essa taxa nada barata. Eles ainda vão te colocar uma taxinha de serviço simbólica. Nada demais, só vai variar entre 4% e 7%, e ainda por cima, por compra que você fizer. Entretanto, todavia, porém, com a Nômade a história é completamente diferente, já que você vai ser cobrado apenas 1,1% de IOF, e de 1 a 2% de taxa de serviço, ou seja, tá quase de graça. Não importa se você estiver viajando pra Europa, Ásia, África, Oceania ou Marte, o cartão da Nômade converte os seus dólares pra moeda local na hora, sem estresse. A Nômade montou uma sala VIP no aeroporto de Guarulhos, onde você pode aguardar sossegado a hora de seu voo, e de quebra tomar um milkshake, como cortesia da casa. Então, crie a sua conta na Nômade, baixe o aplicativo no seu celular, e basta fazer um Pix pra comprar os seus primeiros dólares. Além disso, como eu sou um cara legal, é óbvio que você vai ganhar um benefício aqui no canal, porque usando o meu cupom promocional EDNERD na hora da abertura da sua conta, a Nômade vai te dar até 20 dólares de cashback, ou seja, já dá pra economizar uma grana boa pra uma bela janta durante a sua viagem. Então fica ligado, porque o link pra baixar o aplicativo tá na descrição deste vídeo, lembrando que você precisa inserir o cupom manualmente na hora do registro. Dane-se, porque o Frank prefere dar um ataque de pelanca, e fica desolado com a ausência dos militares, decidindo chorar as pitangas do outro lado da base. Como o cara acordou com o pé esquerdo, ele fica bravinho com o corvo que tava se banqueteando com o presunto de um soldado abatido. E o que que ele faz? O cara simplesmente dá uma bica no portão, fazendo uma gotinha de sangue cair no olho dele, o infectando no processo. NÃO! Cara, meu Deus, esse povo é muito imbecil. Qualquer pessoa sã iria ficar o mais distante possível de presuntos infectados, ou animais silvestres, já que os humanos aí não sabem se essas espécies podem transportar o vírus ou não. Dane-se, porque o cara começa a virar o bichão, e só não come hana porque os militares chegam do nada, e abatem o pobre apreciador de whisky. Os sobreviventes são levados até uma casa de campo, onde os militares estão se abrigando. O problema é que Jim e companhia são os únicos civis lá, sendo que ninguém mais atendeu a chamada dos soldados. A proposta, eles são liderados pelo Major West, que diz que sabe como acabar com o vírus. O plano dele é basicamente assistir um dos soldados transformados há dois dias atrás, descobrindo assim quanto tempo vai levar para o infectado morrer de fome, já que assim como os humanos, os zumbis também precisam se alimentar. O cara é um gênio. É então que a noite cai, e vemos os convidados de honra participando de um banquete de boas-vindas, que olha só, conta com a especialidade da casa, omelete de ovo podre. No entanto, os soldados não vão poder aproveitar a iguaria, porque o acampamento deles começa a ser atacado por infectados. Mas também os caras deixaram uns 15 holofotes de 5 metros de altura iluminando a propriedade? Cara, que ideia imbecil, já que os soldados deveriam ter racionado o combustível do gerador que alimenta esses postes. Além disso, as luzes servem para atrair os infectados, portanto, deixá-las desligadas é a melhor opção aqui. Pô, Ed, mas e se uma horda atravessasse o jardim? Como é que os soldados veriam alguma coisa com as luzes apagadas? Então, horas antes, o major tinha dito para Jim que tinha instalado minas terrestres por toda a propriedade, portanto, eles com certeza ouviriam as explosões do lado de fora. É então que vemos os soldados ramelões mandando chumbo grosso nos infectados, o que acaba dando mais de 18 presuntos para a gente. O mais bizarro é que os mesmos militares que abateram Frank horas antes, que tinham visto o cara ser contaminado por apenas uma gotinha de sangue, acham que é boa ideia ficar gritando e falando alto, enquanto um monte de marmita de infectado voa na cara deles. Nesse caso, o pessoal poderia usar equipamento tático para esse tipo de conflito, como óculos militares e máscaras, que, olha só, eles tinham colocado na cara quando mandaram Frank para a vala. Eu não estou suportando mais. Depois da batalha, tudo parece voltar ao normal. Porém, o ramelão do soldado Mitchell tenta pegar a serena à força e aí com o major pede desculpas pelo acontecimento. O problema é que Jim é logo informado que o líder do pelotão tinha prometido mulheres para os soldados, já que o plano dele é repopular o planeta. Infelizmente, Hannah e Selena são as azaradas da vez, já que os soldados estão tinidos para serem os primeiros papais da nova ordem mundial. Jim tenta ajudar as garotas a escapar, mas é nocauteado junto com o sargento Farrell, que não concorda com os surubetas contra a vontade das garotas. O sargento diz que o West ficou louco da cabeça e que, na verdade, o Reino Unido foi isolado pelos outros países depois que a infecção começou. Segundo o sargento, o mundo segue normal enquanto eles estão de quarentena. Não demora muito para os dois prisioneiros serem escoltados para o paredão, onde a gente vê mais 21 presuntos possivelmente abatidos pelos militares. Mitchell quer fazer o sargento sofrer, mas o outro soldado dá um tiro precoce no militar e quase acerta o parceiro no processo. Enquanto os dois brigam, Jim aproveita para escapulir e não tem outro jeito a não ser pular o muro para o lado dos infectados. Quando tudo parece perdido, Jim vê a salvação ao olhar para o céu, porque nessa mesma hora está passando um avião comercial, o que indica que a teoria de Farrell estava certa e o mundo seguiu em frente. Ele então bola um plano para resgatar as donzelas em perigo, soando o alarme da base de onde a mensagem dos militares estava sendo transmitida. Isso chama a atenção do Major Fanfarrão, que vai para lá com os outros soldados. Porém, para sua surpresa, descobre que o Jim ainda estava vivo, e pior, que o barulho atrai os infectados para lá, que logo atacam o líder. West manda três deles para a vala, mas percebe que irritou o Jim, ou melhor, o Batman, porque agora o entregador do iFood aprendeu habilidades militares de stealth e usa elas para finalizar outro soldado, que ele ainda tem a gentileza de colocar sentadinho no banco do caminhão. Eu realmente não entendi por que ele perdeu tempo fazendo isso e se expondo ao risco de ser avistado e acertado pelo Major, mas eu acho que o estilo vem em primeiro lugar. Enfim, West volta para casa chorando na chuva, enquanto o Jim passa na frente e chega na mansão primeiro. Lá ele solta o soldado infectado da coleira, que entra na casa cagado de fome, e transforma um dos soldados, enquanto o parceiro dele atira de olhos fechados. Cara, eu não sei, mas eu tenho a leve impressão de que abrir os olhos na hora de atirar aumenta muito a chance de você acertar o alvo. Se esse ramelão tivesse feito isso que eu acabei de falar, o seu amigo não teria sido mordido, e consequentemente transformado. Dane-se, porque o recruta corre como se não houvesse amanhã, e se esconde num armário de cozinha, enquanto as garotas fogem para o andar superior da casa. Protegido temporariamente, ele observa um dos seus parceiros ser comido por dois infectados, e quando o rango acaba, ele comete um erro fatal. O cara sai do seu esconderijo, e nessa hora poderia ter pegado o fuzil que estava caído do lado do presunto, dessa forma tendo algo para se defender dos outros infectados. Mas não, ele sai correndo adoidado de peito aberto para Jim, que estava esperando o cara com uma baioneta, que logo o atravessa. Com um problema a menos, ele poderia ter levado o fuzil, e usado a lâmina para se defender de possíveis infectados, mas por algum motivo, Jim prefere largar a arma no chão. Ele provavelmente fez isso, porque acredita que agora virou o rambo da Inglaterra, já que Jim se esgueira pelos corredores da casa, até dar de cara com outro soldado, que já está com o rabicó na mão. O cara diz que as balas dele acabaram, e pede que Jim não o deixe ficar naquele local escuro. Porém, o nosso rambo inglês se liga que os infectados estão chegando no cangote, e foge pela janela do quarto, o que o soldado não faz, e consequentemente é comido logo depois. O último soldado ainda de pé é o lazarento do Mitchell, que não quer largar o osso, ou nesse caso, o peito, já que ele manda Selena ficar no cantinho do quarto. Jim, por outro lado, entra lá pelo sótão, sem que Mitchell perceba a sua presença, e pula no soldado. É aí que o nosso rambo desnutrido, bate a cabeça do recruta na parede várias vezes, e ainda cura o problema de miopia que o soldado tinha, ao espremer os seus preciosos globos oculares. É aí que Jim, Selena e Hannah se reencontram, e saem correndo de lá, voltando para o táxi de Frank. Infelizmente, o West já estava lá dentro, para pegar uma carona contra a vontade deles, e acusando Jim de acabar com seu pelotão, o Major atira no nosso rambo, o que enfurece Hannah a ponto da garota da ré com o carro, e entregar o Major de bandeja para o primeiro soldado infectado. O trio então foge de lá, e vemos Selena tentando salvar a vida de Jim num hospital abandonado. É aí que o filme pula mais 28 dias para o futuro, e vemos Jim bem, conforme ele e as garotas se mudam para o interior da Inglaterra. Além disso, os infectados aparecem definhando devido à falta de alimento, e não bastando isso, um caça finlandês sobrevoa a área em busca de sobreviventes. É aí que Selena, Hannah e Jim correm para o campo, e estendem uma bandeira feita com cortinas saudando o piloto, que reconhece a existência deles, e volta para a base para relatar a história. Esse é o final oficial, porém alguns cinemas nos States exibiram um final alternativo, onde Jim não sobrevive aos ferimentos da bala. Como se não bastasse isso, o roteirista tinha escrito mais dois finais, que nunca chegaram a ser gravados. Extermínio teve ótimas avaliações da crítica e do público, se tornando um filme cult, com várias referências ao mundo de George Romero. Eu vou dizer para vocês que esse filme é um dos melhores do gênero de zumbi que eu já assisti, contando com um ótimo desenvolvimento de personagens, atmosfera imersiva, e a ótima direção do premiado Danny Boyle. A única coisa que eu não curto muito, é que a cinematografia é bem pobre para um filme de 2002. Parece que as câmeras escolhidas foram compradas num camelô, porque a imagem é totalmente desfocada, e às vezes tem um ar amador. É sabendo que o filme teve problemas no orçamento, a ponto da equipe não ter dinheiro para filmar a sequência final na mansão, que só aconteceu porque o estúdio liberou verba adicional para o longa ser concluído. Mesmo assim, eu tenho que elogiar o sacrifício da equipe produtiva, já que durante as gravações, várias licenças para eles filmarem em Londres foram negadas pela prefeitura, obrigando os produtores a irem contra a lei, e gravar as cenas na capital do país de madrugada. Outra coisa que eu queria elogiar é a música tema desse filme, chamada In the Second, In the Heartbeats, que é essa que está tocando aí no fundo, facilmente um dos melhores temas de filmes de terror já criados, porque a parada é épica e traz toda a grandiosidade que a trama passa no último ato. Sendo assim, a minha nota para exterminio é 8,5. Nas bilheterias, o longa foi um grande sucesso, tendo faturado mais de 84 milhões de dólares para um orçamento de apenas 8 milhões, o que fez o estúdio patrocinar a produção de uma sequência, que chegaria aos cinemas apenas em 2007. Então se vocês realmente quiserem que eu traga Exterminio 2 para o canal, já sabe, morde esse like para fazer o vídeo chegar em mais pessoas, e coloca a seguinte frase no campo de comentários, eu quero! Também segue a gente nas redes sociais que estão jorrando aí na tela para vocês, e considere virar membro do nosso clube exclusivo, onde eu coloco vídeos com acesso antecipado, selos e figurinhas exclusivas, votações só para membros e muito mais. Chega agora de ver gente burra e bora para a contagem de presuntos. O total de corpítios em um extermínio foi de 180 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai para o Mitchell Ramelão, que ganhou um exame de vista como cortesia de Jim. Pessoal, se liga também nessa playlist que está pipocando na tela para vocês, onde eu coloquei outros vídeos derrotando filmes de zumbis, como Eu Sou a Lenda, Resident Evil, The Last of Us e muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!